Tiago e Enzo, pai e filho, vão aproveitar as férias da escola para colocar a caminhada em dia. Estamos andando a caminhada aqui, aproveitando as férias do Enzo. Ah, o Enzo agora entrou de férias, vai caminhar. Vou, vou caminhar. Tem moleza não? Não, tem moleza não. Fazer caminhadas diárias pode parecer uma atividade simples, mas os benefícios para a saúde são comprovados e muita gente começa cedinho. De manhã a gente desperta bem, tem um dia todo maravilhoso. O dia rende? Rende demais na conta. A Sara é personal. Ela dá três dicas importantes para quem gosta de fazer caminhada no parque. O aquecimento, o agachamento e alongamento, de acordo com a flexibilidade de cada um, é claro, é fundamental antes de começar. Eu sugiro fazer o aquecimento dos tornozelos, da coxa, posterior de coxa e da coluna. São os alongamentos principais que a gente faz de aquecimento. Ele não vai ser um alongamento onde ele vai chegar a relaxar a musculatura, somente fazendo o aquecimento dela e da articulação, preparando ele assim para iniciar uma caminhada. Fazer exercícios nos parques da capital tem sim muitas vantagens. Além de aproveitar a paisagem, o ar fresco, as caminhadas matinais ajudam na saúde física e mental. O grupo da Sara se reúne aqui três vezes na semana. Quando ela sai da sua rotina, que ela vem para um parque, que ela esparece, abre a mente um pouco, vai pensar as coisas, vê um passarinho bonito que passou, vê uma paisagem. E com isso, fazendo a caminhada, ela consegue promover qualidade de vida e saúde. Eu já estou há aproximadamente dois anos. A melhora foi incrível, viu? Flexibilidade, massa muscular, tudo.